O que você for e me mora, puxa pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa ele roubar, escuta o que eu digo Com a boca e eu te ver, ele não vai te dar Aposto que ele não vai te dar E vai precisar ele pra brincar comigo Com a hora que quebra a cara vai me dar razão Eu descobri que ele é só a ilusão Porque não faz o amor como você queria Aí você vai ter que tomar e comprar errado E te deixar na moda pra me ter pensado Aí você tem que ser sua fantasia Esse é a tua voz lá Aqui no outro Aí você, dois pra lá e dois pra cá Simbora, puxa de novo, puxa de novo Pois não, você foi embora Eu disse pra você Que esse cara vai te fazer sofrer Deixa a gente com o mundo que eu digo E aí, o amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que ele não vai te dar E vai precisar ele pra brincar comigo Na hora que quebra a cara vai me dar razão Eu descobri que ele é só a ilusão Que ele faz amor como você queria Aí você vai ter que tomar e comprar errado E te deixar na moda pra me ter pensado Aí você vai ter que tomar e comprar errado Aí você vai ter que tomar e comprar errado E vai me dar razão Eu descobri que ele é só a ilusão Que ele faz amor como você queria Aí você vai ter que tomar e comprar errado E te deixar na moda pra me ter pensado Aí não traz as suas mãos vazias